Olá, pessoal! Este vídeo vai ser em português, ok? Eu frequentemente posto vídeos em inglês também, ok? Mas antes de começar este vídeo em português, eu gostaria de apenas convidar vocês a clicar aqui nas cartas porque vocês vão encontrar todos os meus vídeos aqui em inglês. Então, por isso, eu vou voltar para a minha audiência de português agora, ok? E aí, gente, tudo bem? Sou eu, Cleiton. Estava deixando um recado aqui em inglês para os meus inscritos porque, como eu falo em português e inglês, tem vídeos tanto em português e inglês. Então, é só para avisar para eles que eu tenho vídeos aqui em inglês que vocês também podem conferir e tudo mais. Eu falo assim, vocês sabem que eu moro aqui na Irlanda, estou com uma vida corrida. E eu, na verdade, eu estava estudando, né? Estudando a matéria da semana, que eu tenho prova semana que vem. E estava pensando em fazer a pauta para os próximos vídeos, né? Que eu tenho dois How Is It Fake para fazer. E era isso que eu estava focado hoje, assim, né? Mas eu tive que parar, eu tive que dar um tempo, porque eu precisava gravar esse vídeo. Porque já não é de agora que eu estou tendo que realmente ver as mazelas e o amadorismo do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Eu já deixei, eu já deixei claro em alguns vídeos, né? Eu não deixei abertamente claro que eu não sou pro Bolsonaro. Eu já fiz muitas, algumas críticas, né, não tão contundentes, assim. Mas eu já deixo bem claro que eu não sou, não aprovo, nunca fui a favor das coisas que ele fala. E quando o neto do Lula faleceu, quando o Arthur faleceu e o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, tweetou aquela mensagem horrível, que inclusive vai entrar pro top 5, top 5, comentários idiotas, eu fiquei, sabe, imaginando, fiquei pensando assim, tentando encontrar como uma pessoa pode pensar dessa forma, como uma pessoa pode ser tão insensível num momento como esse, né? E eu fiquei muito tempo pensando, pensando, pensando. E aí me vem o Bolsonaro e me posta isso. Então, é o que vocês já devem estar sabendo, essa história do... Perdão. Do Golden Shower. Então, eu já percebi que a explicação pros filhos serem assim, tanto o Eduardo como o Carlos Eduardo, como o Carlos é Bolsonaro, é por conta do pai. Porque se o pai não tem filtro, os filhos também não têm. Então foi esse tipo de educação que ele passou pros filhos. Quer dizer, não interessa se você tem um cargo político, não interessa se você tá representando milhões de eleitores, você posta o que você quiser. E não é bem assim. E se você não tá sabendo, se você tava, eu não sei, tava viajando, tava em Marte, nesses dois últimos dias, o Bolsonaro tweetou o seguinte tweet, tá? Lá no Twitter oficial dele. Eu não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conclusões. E ele me posta um vídeo explícito, que eu nem sei se eu posso estar sendo tão abertamente descritivo sobre do que se trata o vídeo, pra você ter uma noção, já uma prévia de quão explícito e pesado é esse vídeo, pra ser postado pra uma audiência tão diversa como é a do Bolsonaro ali. Tem seguidores que a maioria são cristãos, são famílias, parece que até crianças os seguem. Então, assim, é muito complicado você, como presidente da República, não postar uma coisa dessas, né? E não vem com essa de que, ah, você modera o seu filho, você modera o seu filho, você coloca um parent control lá no seu, lá no conversor da TV por assinatura, pra não acessar determinado canal pra adulto, ou você coloca um filtro no seu modem, também pra não acessar determinados tipos de site. Jamais você vai esperar esse tipo de coisa vindo de um presidente, do presidente da República, ainda mais ele que levanta essa bandeira da moral e dos bons costumes. E, então assim, o vídeo mostra, né? Vou tentar descrever assim de uma forma... Eu não sei nem como descrever isso. Meu Deus do céu, olha o que eu tô falando, né? Ele mostra uma... São duas... São três pessoas em cima de um ponto de táxi, lá no centro de São Paulo. E uma delas, inclusive, tá com as nádegas descobertas, né? Usando aquela jockstrap. E o cara... Primeiro ele insere o dedo no próprio toba, né? Pra não dizer outra coisa, no próprio ânus. E, enquanto o outro vai, abaixa... Põe... Abaixa as calças, põe o... Põe o seu pênis para fora e mija na cabeça desse primeiro que estava fazendo, né? Já esse primeiro gesto obsceno. Tudo isso à luz do dia, na frente de todo mundo que estava ali, né? E a crítica não é que não estamos defendendo esse tipo de ato. Claro que isso... Isso é um atentado ao pudor. Você não... Esse tipo de coisa você não faz. Você tem esse fetiche, você faz dentro da sua casa. A rua não é lugar pra fazer isso. Só que ele, ao... Compartilhar esse vídeo no Twitter dele, Ele só... Tão somente... Maximizou... Uma coisa que não deveria ser maximizada. Se isso é um crime que essas duas pessoas estão cometendo, Elas têm que ser punidas ali na... Isso é responsabilidade das autoridades competentes, das forças competentes, a polícia e tudo mais. E não... E não... Não cabe a ele ficar compartilhando isso ainda mais no Twitter dele. Ele ainda não se deu conta de que, a partir do momento que ele foi eleito presidente, Esse Twitter dele, como ele mesmo gosta de fazer, se tornou o canal oficial de comunicação dele. Então, ali naquele momento, acabou o Jair Bolsonaro... É... É... Pessoa. Ele ali tá representando a república. Tá representando a instituição brasileira. Que é... É a república, né? A república federativa do Brasil. Então, ele não... Não deveria ter postado isso. E... Então, ele tem várias... Tem várias... Tem várias coisas assim, minha excusa nesse Twitter dele, né? Por exemplo... Ele não me sinto confortável em mostrar. Se você não se sente confortável em mostrar, não mostre. Não mostra. Se não é confortável pra você, não vai ser confortável pras outras pessoas. Tenha... Tenha consciência da audiência que você tem. Né? E ele não... Não tem. Ele não tem e nunca teve. Sabe? Sabe? Ele não consegue mensurar o poder. É... 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 É o conformador de opinião que ele é. A audiência que o segue. Quantas palavras ele tem peso na sociedade. Ele não é mais um anônimo. Ele não é só mais um deputado que tava ali, obscuro, que alguém ouvia falar de vez ou outra. Ele é presidente da república agora. Ele não se tocou disso. Mas enfim. Mas temos que expor a verdade e a população ter conhecimento. Que verdade? Que verdade é essa? Vocês com certeza já devem ter ido em muitas festas de carnaval. Eu fui em muitas festas de carnaval. E eu não vi nada parecido com isso. Sabe? Vi sim num carnaval que teve. Inclusive um carnaval no Clube do São Paulo. Que tinha um casal hétero. No... Que tinha ali, né? A pista de dança. Tinha as marquises, né? Os outros como se fossem... Como posso dizer? Como se fossem camarotes, né? Na área mais em cima. Mas estavam fechados essas partes atrás do salão, né? E... E eu não sei como esse casal driblou. E foi lá pra essa área. E pra essa área suspensa, né? De camarotes. E que dá vista, né? Pra pista. E eles estavam lá. Fazendo sexo. Só que... Né? E aí a pessoa começou a perceber. Começou a zoar e tudo mais. E as seguranças foram lá. E colocaram isso pra fora. Acho que devem ter sido presos. Não sei o que aconteceu. Enfim. Mas... Foi um caso isolado. Isso lá... Acho que no ano 2000... Ou no final dos anos 90 que isso aconteceu. Isso não representa a maioria das pessoas. Que verdade é essa? Que você dobra a esquina. Tem gente... É... Fazendo, praticando isso. Praticando o Golden Shower em cada esquina. É essa imagem que ele quer passar? Para as pessoas no... Não só para os outros brasileiros. Mas para... Para... Para os outros países no mundo. Porque isso já virou notícia aqui na Irlanda. Isso já saiu nos jornais aqui da Europa. Saiu já nos jornais do mundo inteiro. E é o mico que ele está fazendo a gente pagar. Sabe? Isso está sendo muito mal. Para a imagem do Brasil. A gente... Nós brasileiros que estamos morando fora. A gente já tem... De uma certa forma que retrabalhar isso na cabeça das pessoas. A questão da violência. Explicar a questão da violência. A questão, né? Da sexualidade. Sim, somos um povo sensual. Mas também, sabe? Não é assim. A gente não é... Não é essa putaria toda que... Ele insinua com um tweet desse. Isso não é prejudicial. E as pessoas que apoiam ele não percebem que isso não é só prejudicial. Para... Para quem gosta de carnaval. Mas também para quem não gosta de carnaval. Para quem está quietinho em casa. Eles não... Quando a pessoa é taxada. Quando a pessoa é rotulada. Estereotipada. Acabou. Você não está livre disso. Isso resbalha em vocês também que apoiam ele. Que acham que isso foi certo. E assim... O que mais me chamou a atenção é que também... Ele mata... Ele quer matar dois coelhos com uma caju dada só, né? Ele quer, de uma certa forma, revidar esse... Esse grito do carnaval, né? E aí o Bolsonaro vai comer caju, né? E... E ao mesmo tempo ele quer atacar... Porque você vê claramente que um dos meninos ali... Ou os dois, não sei... São... São gays. Então um deles ali... Lembra até um da sanita da Madonna e tudo mais. Ele é gay. Você percebe que ele é gay. Então assim... E eu estava vendo alguns dos comentários dos... Dos... Dos seguidores. Dos apoiadores do Bolsonaro. E falando, é... Tem que mostrar a verdade mesmo. O que essas gays fazem. Não sei o quê. Já está trazendo mais uma carga negativa... Para a comunidade LGBT. Num momento complicado em que está se... No qual o STF está julgando, né? A criminalização da homofobia. Então por que que ele está fazendo isso? Né? Então assim... Tem... Tem uma coisa meio excusa aí. Porque pra mim isso também... É uma... É uma forma também de incitar as pessoas... De mais uma vez... Que ele gosta mesmo, né? De manchar. Ele gosta mesmo de... 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 Ele gosta mesmo de rebaixar... A... A comunidade LGBT. Ele gosta mesmo de... Desvalorizar a causa. E tweets como esse... Só corroboram, né? Essa... Essa... Essa falácia. Você não pode pegar um caso isolado e fazer disso a verdade. Como ele fala ali. A verdade. A população. Que verdade é essa? A verdade é muito relativa, né? E a verdade dele então é muito seletiva, né? E... Então é isso. Então... E além de tudo ele fala, né? Isso que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Você não... Você... Você tá... Mais uma vez tá... Queimando o filme do Brasil. Fora. E o carnaval gera muito dinheiro pro turismo. Sabe? O câmbio valoriza muito. Quando eu falo pra eles, por exemplo, quando eu faço a conversão de euros pra... Pra reais. O que... O que eles podem comprar. O que eles podem gastar. Em quais hotéis, pousadas. Que eles podem se hospedar. Eles ficam passados. Porque... Com o que eles ganham aqui e aqui ninguém é rico. Mas... Por conta do câmbio. A pessoa que trabalha no escritório. Sei lá. Como auxiliar administrativo. Aqui na Irlanda. Sei lá. De segunda a sexta e tudo mais. E... Ele com salário de auxiliar administrativo, vamos supor. Ele vai pro Brasil e se hospeda num hotel cinco estrelas. Eles ficam pasmos com isso. Vai no Rio de Janeiro e se hospeda num hotel de frente pro mar. Porque o câmbio ajuda. Né? O real tá mais desvalorizado com relação ao euro. O euro... Pra comprar um euro no Brasil agora tá em média 4,50. A média mais ou menos é 4,50. 4,55. Então assim... Isso gera turismo. E ele conseguiu melar tudo com isso, né? Com um tweet desnecessário. Com tanta coisa mais legal pra se mostrar no carnaval. Ele vai e resolve dar ênfase a isso. Então é isso. Eu não vou me prolongar muito porque esse vídeo já tá longo e tudo mais. E... E... Espero que... Espero... Eu não sei. Eu... Eu... Eu não sei qual vai ser a próxima maluquice que o Bolsonaro vai colocar. E... Enfim. Se você concorda comigo deixe seus comentários aqui. Tá aí embaixo. Não esquece da joinha no canal. Se inscrever também. E... E compartilhe esse vídeo com seus amigos e tudo mais. E coloca. Se você concorda, se você discorda e tudo mais. Vamos ter um debate. Saudável. Se você já começar com... Xingando, ofendendo. Eu vou ser obrigado a pagar o seu comentário de bloqueado. Né? Então é isso, gente. Fiquem todos bem. Tenham uma ótima semana. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.